A minha tristeza Que ela recresce Porque não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade que Sem ela não há paz Não há beleza Sou tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai para papar Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pusar menos beijinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços são De ser milhares abraços Aperta do sim Colhe a do sim Cala a tua sim Abraça o seu beijinho Seu carinho Sem ter fé Que pra acabar com esse negócio Se eu devo ser viver sem mim Bá minha tristeza E deixa ela queim Se ela não pude ser Diz Nenhum aprecia Que ela regressi Porque não pôs o mais sofrer Chega de saudade A realidade A realidade é que Em cima ela Não há paz Não há beleza Sou tristeza E melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pusar menos beijinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São De ser Meus abraços Afectado assim Colado assim Calado assim Abraça o seu beijinho Seu carinho Sem ter fé Que pra acabar com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais esse negócio De você Longe de mim Vamos deixar esse negócio De você Viver sem mim